Ei, Aksa, apontador de cenoura ou de panda? Eu prefiro cenoura! Ei, Aksa, apontador de lego ou de abelha? Meu Deus, eu prefiro de lego! O de abelha era muito mais legal. Ei, Aksa, caneta de pizza ou de batata frita? Hum, meu preferido é de pizza. Será que é gostoso? Eu vou comer. Cara, não é de comer. Caneta de cacto ou de cenoura? Cicinha, só que eu amo cenoura! É, ela ama cenoura. Lábis de cor da Monster High ou da Moranguinho? Qual que eu prefiro da Monster High? Eu amo Monster High! Eu preferia da Moranguinho, gente, mas tudo bem. Estojo da Bandinha ou da Minnie? Qual que eu prefiro da Bandinha? Ela é muito estranha. Ela puxou a você, cara. Uhul! Música Música